Olá pessoal, sejam bem-vindos, muito bem! Indo direto ao assunto aqui, nesse vídeo nós vamos conversar sobre ritmo Uma das coisas que mais é ignorada pelos estudantes Digo isso por conhecer o pessoal aqui que faz parte da ARD Membros O pessoal do Trompeteando e alguns outros estudantes de trompete Que me mandam mensagem, me mandam vídeos deles tocando E a primeira coisa que a gente identifica é a falta de segurança rítmica E isso é muito importante Nós temos que lembrar que nós trompeteistas, nós tocamos um instrumento monofônico Um instrumento de um som só Então, na verdade, nós só temos que nos preocupar, falando a grosso modo Em duas coisas Nós só temos que nos preocupar com o ritmo e a melodia É lógico que é importante conhecer a harmonia, blá, 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 blá Mas isso é um outro assunto Então vamos nos focar aqui no que realmente importa Principalmente nessa fase inicial dos estudos com o trompete Para dar um exemplo bem legal para vocês Eu escolhi um exercício bem simples Entre aspas Que está na minha apostila Rotinas para Trompete Se você não tem a sua ainda Aqui na descrição do vídeo vai ter o link E aí, quando você adquire a apostila Você tem acesso a seis lives que eu explico sobre ela detalhadamente E se você se torna membro do canal Você tem acesso às 22 aulas da apostila Vejam vocês que oportunidade Então, sem delongas, vamos lá Eu escolhi um exercício que está na página 22 da apostila Que é esse exercício aqui Vocês vão poder acompanhar aqui de baixo Nesse exercício eu trabalho com quatro figuras rítmicas No primeiro compasso eu trabalho com as colcheias No segundo compasso eu trabalho com as tercinas No terceiro compasso eu trabalho com as semicolcheias E no quarto compasso eu trabalho com a semibrefe Obviamente que você pode fragmentar o exercício Para você fixar a figura rítmica E trabalhar com mais exatidão A primeira sugestão aqui É usar um metrônomo Pode ser no seu celular Pode ser o metrônomo de pêndulo Pode ser o que for Mas é de extrema importância Que você use o metrônomo Sempre quando a gente está no comecinho usando o metrônomo A gente começa com os andamentos mais relax Então eu vou ligar o meu metrônomo aqui A 60 bpm por minuto E ele vai ficar assim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok, maravilha Só que eu vou subdividir isso Vem se eu contar 1, 2, 3, 4 Eu vou contar 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Observem esse movimento Esse movimento vale ouro, hein? Então eu faço um pouco isso 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Se você desejar Você pode bater o seu pé também Eu aconselho, tá? 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Ok Logo depois que você conseguiu Com clareza Falar e se movimentar No tempo Você pode pegar o primeiro compasso Desse exercício E solfejar E aí vamos transformar Esse solfejo Numa coisa mais interessante Não vamos falar o nome da nota Vamos usar o tá Para descrever A célula rítmica Que nesse caso aqui É uma colcheia Então se a gente só ficar Nesse primeiro compasso Como é que fica o exercício? 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e Ta, 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 ta Repetindo Ta, 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 ta Legal, né? Agora o que a gente pode fazer? A gente pode imaginar A gente pode imaginar Um retornelo Nesse primeiro compasso E ficar repetindo Esse primeiro compasso 1 e 2 e 3 e 4 e Ta, 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 ta Você pode fazer também 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, que vai ser bem legal. Feito isso, nós vamos para o segundo compasso. Nós vamos fragmentar o exercício. Nós vamos para o segundo compasso. O segundo compasso já tem uma célula rítmica que já é um pouquinho mais complicada, que são as tercinas. Você vai ter que tocar ou sonfejar três notas em um tempo. Então, continuando aqui com o metrônomo. 1, 2, e 3, e 4, e 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Legal, né? Então, você já está conseguindo colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bacana! E aí você vai substituir o 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pelo dá. E a gente vai ficar repetindo o compasso Vamos lá? Percebeu? E aí você fica repetindo O próximo passo São as semicolcheias Qual que é o O começo do exercício É o mesmo, o princípio, é o mesmo Então eu vou ligar meu metrônomo aqui 1 e 2 e 3 e 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 E aí Eu conto um tempinho Em branco E uso o tá Para deixar bem claro Nota por nota, vamos lá 1 e 2 e 3 e 4 e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ok? Feito esse trabalho Você vai emendando O primeiro e o segundo compasso O primeiro, o segundo e o terceiro compasso E aí Você termina com chave de ouro Solfejando a semibreve A semibreve Tenta solfejá-la assim 1 e 2 e 3 e 4 e Tá Ok? Então, ó Agora eu vou fazer uma vez o exercício Completo, tá? Tentar fazer o mais claro possível E aí o resto é com vocês, hein? Vamos lá 1 e 2 e 3 e 4 e Tá É isso aí Espero que vocês tenham gostado Dessa sugestão Dessa sugestão Que é mais que uma sugestão Na verdade é uma aula Lembrar você Se você curtiu Essa aula E quer contribuir com o canal De alguma forma Vou deixar aqui O nosso contato A forma que você pode contribuir Para o crescimento desse canal E Para que eu continue produzindo Conteúdo Com essa qualidade Lembrar vocês também Da nossa área de membros Que muitas coisas Acontecem por lá Lá nós temos o Método Rubenck O Vincent Chicovics O The Bing Book For The Trumpet E muita coisa, pessoal Muita coisa que acontece lá Tirando que você vai fazer Parte da minha comunidade De trompetística Do meu grupo de Whatsapp Tá legal? Então é isso Não esqueça de Comentar Compartilhar Curtir o vídeo Boa sorte Bons estudos E até o nosso próximo vídeo